Olá, pensadores visitadoras, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o ambiente virtual de aprendizagem da UVA, da Universidade Veiga de Almeida, que eu falei em um vídeo aqui que já faz muito tempo, talvez eu até tenha que refazer esse vídeo, e o Victor Bastos me ofereceu aqui o acesso, junto com o acesso da UCAM, que é uma pessoa que estuda muito, que tá fazendo duas sabedades ao mesmo tempo. Muito obrigado, Victor, você vai receber dois brindos, um pra cada ambiente virtual que você me ofereceu. Mas antes de mais nada, vou deixar de me seguir no Instagram, pensando agora, eu e curtir a fanpage no Facebook, facebook.com.br, pensando hoje, lembrando, se você tiver acesso a um ambiente virtual que eu não gravei aqui ainda no canal, entra em contato comigo aí, você recebe um brinde de retribuição. Então, eu entrei no ambiente virtual aqui, gente, o Victor me passou acesso, me explica algumas coisas, mas eu não lembro muito bem agora como funciona, mas pelo que eu vi aqui, isso aqui então não é ainda a parte de aulas, a UVA usa o Canvas, tá? Aqui é o portal do aluno de todas as informações, tem vários links aqui, a maior parte são PDFs, mas tem primeiro acesso ao Office, acesso ao aluno do Canvas, Preparará, negócio de estágio também aqui, relatório, relatório de 2014, tipo, não sei por que isso aqui tá aqui, não precisa estar aqui. Tem aqui então, sistema do aluno e aqui, plataforma virtual do Canvas, nem que tem ninguém. E você abre aqui, e aqui tinha o nome dele, grande, até com o meu telefone, tudo aí eu tive que esconder também, tá, gente? Mas vamos lá, eu uso o Canvas, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, muitas faculdades que usam o Canvas, tá? Nem mais agora, mas são várias. E vocês, quando veem, já dá pra sentir um pouco o que é o Canvas, tá? Tem quem goste, tem quem goste um pouco menos, então vamos lá. Aqui, aqui. Tem um painel de disciplinas, um calendário, caixa de dintada, vamos ver como eles costumam dizer. Então, entram aqui no Canvas, tem aqui os afazeres, que eu não vou deixar aqui por enquanto, né? E tem aqui as disciplinas, tá ok? Tem um curso gratuito aqui. Vamos pegar a contabilidade geral. Ok. Geralmente, essa página inicial, quando a faculdade tem o Canvas, é a página que eles tentam mais customizar pra poder criar atalhos pra que o aluno chegue mais rápido, né? Se encontre mais rápido. Aqui, não tá tão customizado assim, mas tá aqui com a lista das coisas. Tem a abertura, onde tá o plano de ensino. Aí, ok, é tudo PDF. Beleza. Então, o plano de ensino aqui, da emenda, aqui da disciplina, né? Tudo que vai ter. A avaliação vai ser o quê, então? Magnífico, porque... Tá, então, achei isso aqui. As avaliações, as picas tem como foco... Sim, avaliações online realizadas no AvaP, o quarto é a avaliação presencial. Ok, então tem a avaliação online presencial. Daí, vem dizendo aqui... Daí, vamos voltar aqui na página inicial, normalmente, dessa disciplina. Livro da disciplina, vamos abrir em outra palavra agora. Guia de estudos, calendário acadêmico, critério de avaliação, critério de fórum avaliativo, fórum inicial, fórum de dúvidas, e aqui vai ter as unidades com o conteúdo das aulas, tá? Só pra gente passar rapidamente aqui, então, esse daqui... Era o quê mesmo que eu criei no livro mais? O segundo aqui foi livro da disciplina. Ok, vamos dar uma linha no livro da disciplina. Tá contando aqui que tem 200 páginas, 208 páginas, tá? Ufa! Entendeu? Chupa que é de ufa, tá? Porque são 200 páginas pra uma disciplina, que eu não sei quanto tempo que dura as disciplinas. Mas tem conteúdo, tá? Aqui, conteúdo da uva. Rio de Janeiro, tá? Carioca. E... Tomei leitura. Aqui, contabilidade, contabilidade, tá? Contabilidade. Umas fotos em pedido branco. É, gostei do material. Isso aqui é legal, se você quiser achar que tá pra imprimir também. Quem quiser, né? Não sei se eles fornecem livros impressos, talvez. Nem que seja mediante pagamento. Mas aí você tem todo o conteúdo aqui da disciplina que é pra fazer durante o período do curso aí, tá? Provavelmente a gente vai ver ainda. Tem um calendário aqui, hein, de quando vai acontecer as avaliações. Ava 1, Ava 2, então, a avaliação aqui dessa disciplina. Então, acontece... Fica liberada já no começo do curso. Então, depois da disciplina, dia 24 de maio, já deliberou. Só que uma vez no dia 31, outra vez no dia 12. Então, tem data certa pra você estar entregando. Então, já tem até um PDFzinho pra isso. O guia de estudos. Pra você poder estudar como é que funciona. O fórum aqui inicial. Se falar das suas expectativas da disciplina, que cada um for dizendo aqui. Eu não sei se isso vale nota. E o fórum de dúvidas, pra quem tiver dúvidas. Voltando aqui pra disciplina, então, vamos pra unidade 1, roteiro de estudo. Então, assim, não tá customizado, não tem cores, não tem ícones, não tem nada, mas tá organizado aqui. Só você seguir aqui e abrir cada link na ordem, você consegue ver tudo. Nada ficou, aparentemente, nada ficou escondido. A urna deixou tudo bem claro ali. Então, aqui você tem um roteiro de estudo, tá? Então, não é um PDF em si. Não queria poder botar isso em tela cheia. Introdução. Aí, aqui eu tenho... Tac, tac. Vamos passar o texto. Tem ali a comunidade a dividir. Então, vamos lá. Aula 1. Aqui ele explica. Como abrir aqui pra ver mais coisas. Então, é interativo todo esse conteúdo, não é um simples PDF. Tem uma pergunta, você pode ver a resposta. Aqui também. Legal. Com gráficos. E no final tem um quizinho que você pode estar respondendo. Na atividade exemplo, provavelmente, eu acredito que não vale nota. Se vale nota, então, vou tirar nota baixa. No lugar do Victor. Vamos lá. Aqui, aula 2. Também no mesmo estilo, tá? Vai fazendo as coisas. E aula 3. Também aqui você clica, pode ter leitura maior. Então, a ideia é que você vá clicando, você vá interagindo com o conteúdo pra você ir aprendendo. Destacando certas informações. Eu não vi videoaula aqui, só. Aqui, tá vendo? Atividadezinha. E o encerramento aqui da disciplina, então, da disciplina, dessa unidade, porque eu entendi. A mediateca, gente. Aí aqui tem um vídeo, história. Só que é um vídeo do YouTube. Isso é propaganda italiana. Não sei porque o YouTube decidiu que minhas propagandas vão ser italiana. Talvez o YouTube seja assim. Rodrigo, sua próxima língua, você falar italiana. Então, aqui é um vídeo do YouTube de 2006. A história da contabilidade não vai mudar com o tempo, tá, gente? Daqui a 10 anos ela vai continuar sendo a mesma, geralmente. Mas vamos lá. Aqui, então, ali foi da unidade 1, tá? Que é o roteiro de estúdio. Então, na unidade 2, você tem aqui um outro roteiro de estúdio. Então, aqui é só por uma unidade, tá? Então, olha lá. 1. Então, segue a mesma dinâmica aqui, pelo que eu tô vendo. Com as coisinhas pra você sair clicando. E a mídia até que é no final. Aqui não é nem um vídeo, pelo que eu tô vendo é outra coisa. Ah, não. Isso aqui é vídeo. Ah, tem vários vídeos pra ver. Ah, e aqui tem web. Olha, tinha mais coisa pra clicar. Web e textos, tá? São coisas a mais. Beleza. Aqui tem o iniciado da avaliação. Será que ele entregou já isso aqui, então? Não sei, mas aqui vem dizendo. Então, a avaliação não é só uma questão resposta, não, tá, gente? É um trabalho. Trabalho. Tem que fazer um trabalho escrito. E daí você tem a unidade 3, em seguida, que vai estar nesse mesmo caminho, né? Imagino, 4 e o encerramento, que vem com o vídeo de encerramento. Eu abri aqui a 3, deixa eu dar uma olhada aqui. Aula 1, aula 2, aula 3, encerramento. Então, é sempre assim. Você tem a unidade, vem com introdução, aula 1, aula 2, aula 3, encerramento. Pelo menos, essa disciplina aqui, tá? Contabilidade geral. Daí, voltando aqui, você vai ter um vídeo de encerramento. Aí, esse vídeo de encerramento, acho que é recapitulando tudo dessa disciplina aí, dando uma aula com o professor. Etapa por etapa, pra ver se a gente consolida um pouco melhor, faz os assuntos entre os assuntos que nós fomos vendo. Você pode fazer o download do áudio MP3. Tem como ver isso aqui no V-mail? V-mail. Join V-mail. Ou a gente fica meio fora do próximo. Então, legal aí. É a aula da Uva, essa daqui. Eu não vi outra aula, tá? Os modos aqui de contabilidade geral. Não vi outra aula. Manual de web conferências, plataforma do Alucas. Ah, então tem web conferência. Ok. Deve ter aula ao vivo, então. Eu não tô vendo aqui. Então, vamos tentar aqui ver uma coisa que eu não fiz, gente. No calendário acadêmico. No calendário acadêmico. Não vem falando de aula online também, não. Então, eu não tô viajando, não. Meu Deus. Pagem inicial aqui. Calendário acadêmico. Não. Pelo que eu tô vendo, é só isso mesmo. Manual do aluno. Conferência da plataforma inúmino. Ok. Mas não vi dizendo ali quando vai ter conferências. Mas, aparentemente, tem. Ok. Mas, se cair a dica, pelo menos assim, de aula gravada não tinha muita, tá? Conferências aqui. Aqui teve conferências concluídas, tá vendo? Então, tem. Teve uma dia 5 de junho e teve uma dia 22 de maio. Tá no dia 5. Concluídas. Tem como você assistir. Hum, legal. Deu de botar pra gravar, né? Então, aí. Na próxima página. Ah, e você vai vendo por página. Olha. Depois vocês veem. Escolha com a página e tá tratando e já pula pra ouvir. Bem, em função. Isso tá na postiva também, no material de vocês e no material que eu enviei. Eu dou pausa. Em função dessa questão de débito e crédito. Pausa. Ai, que o professor sumiu da tela. Mas, beleza. Tem as conferências aqui, sim, tá, gente? Então, quando tiver uma nova. Programa aqui do curso. Pessoas é a turma. As notas que você, que ele foi tirando aqui, vem dizendo aí. Tem 80% da primeira avaliação. E as tarefas a serem feitas. Avaliação, trabalho de disciplina, trabalho de disciplina. Ok. Então, aí. Dá pra ter uma ideia de como funciona. Isso é uma disciplina. A disciplina aqui, que é de contabilidade social, que eu cliquei. E dá pra ver que é um pouco parecido. Mas, já não é tão igual. Ó, aqui vem conteúdo de idade, que diz tudo só o inicial. Calidário já separado um pouco. Enunciar das avaliações. Apoio ao aluno. Cadê? Cadê as unidades? Guia de estudos. Conteúdo didático. É só o livro. Ah, não. Tá tudo aqui, então. Conteúdo, ele fica todo aqui. Ah, tá vendo? Pode ser que mude, então. Tá? Aqui já é outra coisa. Já funciona de outra maneira. Vamos pegar outra disciplina, então. Espaço curso. Aqui já foi estruturado de outra maneira. Talvez é o professor que decide, né? A apresentação aqui. Espaço curso é o quê, gente? Ciências Econômicas. História da Economia e História Econômica Geral. Vamos pegar. Ah, aqui tá parecido mais com a anterior. Eu tô vendo a página de conferências aqui. Mas pode ser que essa aula aqui também nem abriu. Mas conteúdo didático parece mais com essa que eu passei por cima só. Então você clica, você pode ver mais recursos. Pode ser um livro, pode ser um texto. O conteúdo é um pouco diferente nessa disciplina aqui. O que é a dica, gente? Eu queria ter visto aqui a biblioteca da Uva. Mas é tanto link, Uva. Deixa eu botar IPB. Aqui, biblioteca virtual. Então você tem acesso à editora fora, a Pearson, a Capes, a minha biblioteca. A Uva dá acesso a várias bibliotecas virtuais aí pra você, tá? Então não vai faltar livro pra você ler se você precisar e fazer pesquisa. Ok? Mas fica a dica, gente. Fechar. Pode simplesmente acessar aqui. Fica por nada não, gente. Eu até acho que acessa isso aqui. Porque quando eu fui fazer o meu TCC na PUC-RS, simplesmente eu não consegui acessar as bibliotecas virtuais através do site da PUC-RS online. Tinha que fazer todo um trâmite que eu não tava conseguindo fazer pra ter acesso. Quando eu tô na parte das faculdades é assim. Você clica lá no botão, já abre. Aqui, ó. Já abre o livro e tudo. Aí no final eu tive que usar acesso de uma outra faculdade, que não era um acesso meu, inclusive, pra poder achar livros falando sobre o tema que eu queria. Tendo aqui nenhum dos livros citados no curso da PUC-RS, estava na biblioteca virtual. Essa daqui da Pearson, tá? Então essa é da Pearson. Tem a da minha biblioteca aqui. Esqueci qual é o... Ai, salva. Esqueci qual é o fornecedor aqui. Tem outras. Tem a da Editora Fórum. Tem a da BVS aqui de saúde. Fica aí a dica, pessoal. Pra quem quer cursar então na Uva, que é muito conhecida no Rio de Janeiro, tá? A Força Carioca. Você tem a opção aí de fazer curso de graduação, graduação online, tá? E fica sabendo então que as aulas, pelo menos aqui no curso de graduação, se eu não entendo o que eu tô fazendo aqui, elas são no Canvas, ok? Você tem caixa de entrada, tem o calendário, mas não tem muito mais coisa não. Basicamente é aquilo mesmo. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir. Se você tiver alguma questão em relação à Uva, ao ambiente virtual da Uva e tal, pode deixar aí nos comentários. Não deixe também de comentar se você tiver algum tipo de crítica, sugestão de vídeo, elogio, agradecimento. Se inscreve no canal para receber mais vídeos. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!